Bom pessoal, é isso aí, por enquanto vamos ficando por aqui, já deu para a gente saber o que nos espera, caso essa CPMI não seja instaurada o mais rápido possível, urgentemente, com tudo que está acontecendo, eu acredito que a esquerda deve ter algum plano para que a CPMI não aconteça, devem estar convictos de que não vai acontecer, porque o Flávio Dino, depois disso daí, ele vai ter que se explicar como qualquer um outro, né? Se fosse qualquer um da direita, da esquerda, qualquer um, ia ter que se explicar, caso haja essa CPMI, como ele conseguiu entrar ali numa facilidade tão grande, não estou aqui acusando ninguém, só que soa muito estranho, né? Uma coisa dessa daí. E o presidente Lula falar um palavrão desse em rede nacional, será que se fosse o Bolsonaro em rede nacional, né? Um canal de TV muito importante, tenha assistido, onde pode ter ali crianças, né? Não é aquele maiores de 18 anos, assistindo, se fosse o Bolsonaro que falasse um palavrão daquele, será que a entrevista continuaria? O que vocês acham? Continuaria ou então ia entrar um intervalo na mesma hora para tentar se desculpar, me iria falar, não, me desculpe, não sei o quê? Eles, com o presidente Lula, eles simplesmente sorriram, né? Ah, 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 pode, pode. Ah, 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 lindo, nossa, que presidente fofinho falando para... É um absurdo, cara, é um absurdo, um absurdo. Quando você tem a mídia amolando muito algumas coisas que é nítido, você vê que não faz parte, gente, não é certo, né? Elogio, foge, foge dessa mídia. Não tem como, ele vai por aqui, você tem que ir por ali, não dá para aceitar uma coisa dessa. Eu nunca vi isso na minha vida em rede nacional, num jornal, importante, não é uma entrevista lá no Palácio, né? É no... não é um showmício, um comício, é uma entrevista para a televisão, uma entrevista diretamente para a televisão em rede nacional. Eu nunca vi isso na minha vida e as pessoas têm isso como normal. Estamos perdidos.